até que fim até que fim tu vai chegar vai acabar essa agonia, essa incógnita esse ponto de interrogação que sempre aparece quando fala teu nome tu já tinha acertado tu já é jogador do esporte clube do Recife e agora vai chegar na capital pernambucana por volta das 20 horas 8 horas da noite dessa quarta-feira de amanhã, quase no horário do jogo do esporte na primeira rodada contra o 7 de setembro entrei em contato mais uma vez com o empresário do nosso querido Javier Parragues e agora sim agora sim tem data e hora para a chegada em Recife na capital pernambucana entrei em contato mais uma vez durante o dia trouxe em primeira mão lá no Twitter, lá no Instagram então é importante você estar aqui comigo mas também estar nas minhas redes sociais Nicolas Lima da live oficial trouxe em primeira mão a hora que ia chegar que horas iam partir o avião a empresa do avião que eles vão vir que é a Latam trouxe em primeira mão também lá no meu Twitter e no meu Instagram consequentemente ambos mútuos e eles vão embarcar sim trouxe essa informação que amanhã a partir das 11 horas da manhã estarão embarcando no aeroporto lá do Chile vai ter umas calas em São Paulo então por volta das 20 horas 8 horas da noite 8 e 10 estourando já vão estar aqui na capital pernambucana onde na quinta-feira se reapresenta no CP José Andrade Médicis para realizar os exames aquele trâmite burocrático desassinar o contrato e ser jogador do esporte Clube do Recife se nada der errado com os exames porque os termos burocráticos tudo certo o esporte e ele se agradou de tudo que foi conversado está tudo certo para ser jogador do esporte ou melhor é jogador do esporte Clube do Recife o que faltava era só esse dia muita gente perguntou Nicolás quando é que ele chega Nicolás cadê o homem não sei o que está contratado mesmo e eu sempre disse tá gente não tem calma estou falando e falei a vocês no vídeo hoje mais cedo estava falando com o empresário dele sobre a ida a vinda para cá para Recife as passagens que o esporte iria mandar e mandou já então amanhã por volta das 8 horas o Javier Parragas junto com o seu empresário o José Serrinho também chileno vão estar chegando aqui na capital do Nordeste a capital do Nordeste Pernambuco na capital recifense então vamos aguardar para ver como chega o Javier Parragas 32 anos chileno a gente já passou aqui os números dele hoje o vídeo vai ser bem rapidinho mas só para trazer essa notícia para vocês então ó se inscreve no canal deixa o seu like pelo amor de Deus pelo amor de Deus eu estou fazendo estou correndo estou suando pode ver que estou suando aqui olha para aqui mas é para trazer essas informações a vocês então eu não vou deixar nunca de trazer essas informações verídicas sérias e principalmente com verdade tem que ter verdade tem que ter compromisso com cada um que está me assistindo aí e é isso que eu tento passar é isso que eu quero ter esse respeito do comprometimento junto com os meus torcedores e claro todo o meu público que está me assistindo agora tá certo gente? então o Javier Parragas a partir das 20 horas da noite de amanhã vai estar chegando aqui em Recife para realizar exames médicos na quinta-feira e poder assim ser jogador oficial no site nas redes no Instagram no Twitter e na temporada do Esporte Clube do Recife tá certo? grande beijo para cada um de vocês um ótimo um ótimo resto de terça-feira uma quarta-feira excelente para tu tamo junto conta comigo tá? meu Instagram Twitter se quiser qualquer dúvida é só chegar lá beijão gente compartilha deixa o like se inscreve no canal tá bom? tchau tchau vamos dançar uuuh